Com esse novo update que acabou de sair no CSGO, adicionando as cápsulas do Major Eu fiquei muito curioso e dei uma analisada aqui pra ver qual que é a cápsula que mais vale a pena abrir, pelo menos nesse começo Mas sinceramente não vale muito a pena abrir cápsula agora Tendo em conta que a Valve em um certo momento vai lançar um desconto de até 75% no preço dessas cápsulas O que vai fazer todos os adesivos caírem muito Mas de qualquer forma tem vários stickers legais que eu quero tentar pegar aqui Então eu vou comprar algumas cápsulas e desse jeito a gente vai se divertir aqui Abrindo algumas cápsulas dos Challengers, dos Legends A princípio eu queria muito tirar um adesivo da Imperial, acho que seria bem interessante Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Então vamos abrir aqui essas cápsulas, vamos ver o que a gente consegue E depois mais pra frente do vídeo eu vou abrir alguns autógrafos Melhor seria tirar a Imperial Dourado, tá ligado? Já ia zerar o meu dia Vamos começar aqui então Basicamente a cápsula aqui pode dropar quatro tipos de stickers, né? O Paper, que é esse aqui, o mais comum O Glitter, que tá substituindo o Brilhante O Holográfico, que é um pouquinho melhor que o Glitter, um pouquinho mais raro E o Dourado, o mais raro de todos, pegamos o Holográfico, beleza, bonito A princípio tudo que eu pegar aqui eu vou acabar vendendo, comprando mais cápsulas Oh, ho, ho Aí mandei bem, mano Que beleza, mano, que da hora Pô, feliz, velho, feliz, mano Imperial Glitter, satisfação demais tirar esse adesivo aqui Pô, serei meu dia, mano Falei que podia ser um adesivo da Imperial pra me fazer feliz E caiu Vamos ver o que mais que a gente consegue pegar aqui de adesivinho Podia vir pelo menos um Dourado, né, mano? Veio aí o Glitter do PGL Bem bonito esse adesivo aqui, mano Que é o primeiro adesivo do campeonato que eu acho bonito A princípio eu tô pensando em fazer algum Craft Mais pra diversão mesmo Pra ficar jogando enquanto eu torço pela Imperial no Major E depois eu poderia sortear esses aqui pra vocês Alguma coisinha do tipo Vamos lá, vamos ver se abrindo essas 20 capas Eu consigo pelo menos um Gold, né? MBR, boa E muita gente tá especulando aí se vão ser bons ou não investimentos Esses adesivos aí, galera Por enquanto, pelo menos nesses primeiros vídeos meus Não vou dar dicas de investimento em relação a esses adesivos Porque a gente precisa ver o mercado E analisar também quais os adesivos que ficaram mais bonitos Porque, por causa dos glitters aí, tem algumas coisas que eu gostei Outras que eu não gostei tanto Vamos pra cá, por causa dos Legends Agora, antes de pegar um Dourado aqui Por exemplo, da Face Ou da Furia Ou da Cloud9 Eu tenho certeza que vai valer uma nota Possivelmente até compense por todas as capas que eu comprei Hum... Holográfico, só que é do PGL O chique que eu tô curioso também É o da Cloud9, o Glitter Nossa, mano Eu falei dele Caraca, mas é louco Eu falo do adesivo Ele passa na minha frente na hora que eu falo E não caiu nele Bora lá Me dá um Glitter Opa, é Glitter Beleza, tá bonito O louco tá bonito pra caramba, mano Eu penso assim, numa skin mais escura, né? Esse adesivo deve ficar muito irado Vamos lá Tem mais umas cápsulas Dá pra confiar ainda A caça pelo Gold Galera, se tiver muito comentário E muito like nesse vídeo Eu posso comprar, sei lá Uma 100 cápsulas dessa E abrir aí pra vocês Eu sei que não vale muito a pena fazer isso Enquanto não tem desconto Mas possivelmente cair num adesivo bom Paga E como a operação é super nova, né? Recém lançada Tem alguns adesivos que eu acho que ainda vão estar caros A última experiência de pegar um Gold Vamos ver... Não Bom, então eu vou ver se eu consigo umas assinaturas aí De Pro Players brasileiros Porque seria bem interessante pegar aí um Boltz Gold Eu acho que o do Boltz foi o que eu mais curti O jeito que ele assinou aqui ficou irado Vamos lá Vem Boltz Gold Ou qualquer um da Imperial Gold Monese, beleza? Vamos lá Vem BR Podia ser um Gold, mano Não Pelo jeito não é tão fácil de dropar os adesivos top não, velho Mico Bora Bora FNX Cara, é muito difícil conseguir o adesivo do player que você quer São muitos players Na moral Parou do lado da FNX Sai com alguns adesivos glitter bem interessantes Esse da Imperial acredito que posso conseguir vender por um preço muito bom A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto, galera Um abraço e falou Tchau Tchau